Estão abertas as inscrições para a Orquestra Jovem de Divinópolis. Conversa agora com o maestro Adailton Corrêa. Adailton, como se inscrever? As inscrições deverão ser feitas diretamente pelo site www.orquestrajovemdivinópolis.com.br As inscrições estão prorrogadas até o dia 15 de maio para alunos entre 7 e 21 anos. Quais são as modalidades ofertadas? Vão ser oferecidas 60 vagas para instrumentos de cordas, entre elas violino, viola de orquestra, violoncelo, contrabaixo acústico. Serão oferecidas também bolsas de estudo, certo? E o aluno para manter essa bolsa, ele deverá obter uma boa pontuação nas provas e uma atividade frequente durante a... ou melhor, ele deverá ser efetivo durante as aulas e outras atividades da orquestra. Então, novamente, reforça para nós, até que dia são as inscrições? Até o dia 15 de maio serão feitas as inscrições. Muito obrigado pelas informações. Matheus Gustavo para a TV Candideias.